Fala aí pessoal, eu falo de novo e cara eu tenho que mostrar um negócio, nossa eu não sei como é que eu ganhei isso, eu não faço a menor ideia como é que eu ganhei isso, já já eu vou mostrar, pode até aparecer aqui na loja sem querer, não apareceu, aí não apareceu, já já vamos ver, é, vamos ver se a skin dele tá aqui, não, tá aqui não, ok, então eu vou mostrar pra vocês, calma aí, calma aí, tá chegando lá, tá chegando lá, peraí, 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 calma, olha lá, olha lá, olha lá, mano, eu ganhei o Sandy, velho, eu ganhei o Sandy, cara, eu tenho o Sandy, eu tenho o Sandy, eu tenho o Sandy, por pura sorte mesmo, se não o Sandy ia ser meu primeiro, mas antes de começar a jujar, né, é, queria falar do canal aí que pediu pra eu divulgar ele, é o Miguel Brother Place, por isso que agora é mister, cara, o cara me passou em questão de inscritos, caraca, parabéns, parabéns aos envolvidos, se é que tem envolvido nesse, mas tudo bem, né, então bora lá, pro, pra jujagina, bora lá, 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 b Delebuete Delebuete Tudo bem, não faz mal Eu não digo, aliás aquela bebida tava muito forte É tudo bem Minha irmã tá falando sobre o covid-19 Minha mãe tá gravando um vídeo Só que não vai ser pro youtube, só vai ser Pra... Pros professores mesmo Vai lá entender né Ok Né Ah Matei Carinha... Ah, ah Mas tá aqui Tem aqui Tem o carinha aqui em cima Fica um praia viu Tem nada aqui Vem cá Ah, vem não Hum... Hum... Vem cá tá aqui Meu Deus Ah... O que tá acontecendo? A internet tá travando geral aqui Né? Era bot Tô... Mas os bot Fogem demais Cara... Yeah... So cool Yeah... So cool Nossa mano O... O Depth Tider Deve tá com uma pistola Por causa que o Sand É o brawler lendário favorito dele Se bem que ele é meio bipolar viu Porque... Assim... Ficou trocando de brawlers várias vezes Um dia aquele brawler é favorito Outro dia é outro O primeiro brawler favorito dele foi o Leon Depois... Foi o Corvo Aí depois... Pou Ah cara... Olha isso véi Nossa... Isso é uma merda Tem que nerfar essa velocidade dela Ela já tem um acessório que aumenta a velocidade dela quase em 1000% É... Mas sempre assim... Um brawler novo sempre chega estragando Lembro da época que eu ganhei o Leon Nossa mano... Não sobrava pra ninguém Eu lembro do dia exato que eu ganhei o Leon Foi o primeiro de maio Eu nem sei que dia eu ganhei o Sand Esqueci já So cool, yeah! Nossa mano... Eu nunca paro de ficar ouvindo esse barulhinho dele recarregando Ó... Ela tá aqui? Toma... Mano... Minha irmã ela tem mão mágica véi Ela abriu minha caixa eu ganhei o Sand Se bem que quando eu abri minha caixa eu vi 6 Aí eu tava torcendo pro Star Power ou Gadget Mas não veio o Gadget Veio o Sand Veio o Sunde E meu Sand tá bem fraco Ok... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ok... Nossa... Tem bastante caixinhas Parece que eu tô meio desanimado mas na verdade eu não tô não Só tô com muito sono Tá bem cedo Tá bem cedo Meu sono é constante mesmo Não tem um dia que eu não fico com sono Eu acho que eu fui no mapa errado Ah não, fui no mapa certo O que é o anime? O que é que Maria tá fazendo? Olha só que merda Morreu Ai véi não pode deixar aquela... Aquela merdinha pegar a ulti Não pode Ele é meu burro Toma... Pra cima do corvo que pelo menos eu... Umas porradinhas eu consigo ficar dando Pronto... Acabou O YouTube soltou a ult dele Nossa... Nossa... Ganhando com todo mundo com poder estrela Parabéns Ei... Ah não, não ganhei o Gadget dele não Cara, o Gadget é mais difícil do que ganhar do que poder estrela Eu já tenho dois poderes estrela da Anitta Ou seja, todos os poderes estrela da Anitta Todos os poderes estrela da Penny Todos os poderes estrela da Shelly Um poder estrela do Poco Dois poderes estrela do Leon Ou seja... É mais fácil ganhar poder estrela do que ganhar um... Um Gadget Nemoites Não, o Emoites Cara, o Sprout está bem forte Mas... Comparado ao Leon Eu não sofri tanto assim com ele não Até porque o Leon é rápido, né? Não, e a Supercell tem cara de pau de ficar lançando só mítico, né? Olha aqui Tem seis míticos Seis... Peraí Seis míticos Não, caramba A realidade é que, gente É... Um... 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 Se bem que eu queria ou o Spike Ou o Sand, né? Porque o Corvo... O Corvo... Eu tenho pena dele hum, tá acho que eu vou continuar com o meu sand aqui porque meteu os tapas em todo mundo vou aumentar um pouquinho o volume, né caralho que tá um calor aqui eu vou morrer derretido sai fora sai fora sai fora hum 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 eu mal aprendi a jogar com o meu sand meu sand júnior hey 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 cara, você vai tomar uns caixa, viu sai fora sai fora meu Deus sai fora nossa, velho olha essa Jack nossa o Frank tomou umas maletadas bonitas caralho cara, o Mr. tá pistola ainda mais agora que a ult dele foi bufar não, não foi a ult, foi o gadget, o gadget dele não, outro ataque não, outro ataque o ataque mizera toma toma hum toma eu dormiu de dano só não não essa é a ult, né, o bicho veio pra cima de mim oh, matei alguém ah, não vem cá hey sai da minha coça sai fora nossa, ainda tem muita gente pegar esses negócios e matar esse rico tranquilo, né tô bem cansado mesmo talvez esse vídeo fique meio desinteressante mas tudo bem bom, esse foi o vídeo se vocês gostaram deixa o like escritório não 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 deixa o sininho compartilha com seus amigos e não 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 descreve aí vai vai se eu quiser tô com suave de novo tchau